Bando de mentiroso, o que a verdade é uma, todo mundo pode errar, mas você tem que ter o direito de deixar de se levantar E quem tenta te impedir é um vagabundo, porque você tem direito da volta por cima, tem a volta por cima Para de recamar da vida, para de esperar no governo, para de esperar na forte A sorte não vai vir atrás de você, acorda agora, pega os livros, pega um curso, vai pro computador, vai estudar, acredita em você Que ninguém vai te ajudar, ninguém vai te ajudar Ninguém gosta de leproso, quando seus negócios começam a dar errado, quando sua vida está errada, quando você está devendo Quando você está no cheque especial, você é um leproso Ninguém gosta de leproso, pode ver, que ninguém fala que eu sou corrupto, ninguém fala que eu sou bandido Eles falam que meus negócios estão dando errado, que eu estou devendo, que eu estou isso, aquilo, porque as pessoas não gostam de pessoas que estão mal Mas 80% dos brasileiros estão no SPC, hipocrisia Você só vai mudar sua vida quando você acreditar em você E parar de acreditar que vai cair do céu a solução A única coisa que a gente pode fazer como político é uma reforma tributária onde cobre menos imposto Para sobrar mais dinheiro no seu bolso, para você apostar em você Mas se mesmo assim, sem gastar esse dinheiro que sobrou no seu bolso com besteira Sua vida vai continuar uma merda Como existem vários americanos fodidos e falidos nos Estados Unidos Num país maravilhoso das oportunidades Ninguém vai cuidar de você É só você que pode cuidar de você É só você que pode rir dos idiotas que te criticam É só você que pode dar volta por cima Porque você é um vencedor Quando você acredita que você é um vencedor Se você acreditar que você é um pato, você é um pato Se você acreditar que você é um morcego, você é um morcego Mas você bater no peito e falar que você é um vencedor, você já vai ver o céu É simples Para de perder tempo com porcaria E foca no que é importante, que é você Se você der certo, o Brasil vai dar certo Se 5% dos brasileiros 5% dos 200 milhões Focarem em dar certo 10 milhões de brasileiros mudam o Brasil da noite para o dia